Procissão Procissão Copiã Oi! Bom dia, mano. Você tem uma mão? Você tem uma mão? Você tem uma mão? Eita! Olha! 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 Olha, não importa quando está no gelo em dia, não tem? Vem lá, vem lá! Vem lá, vem lá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?